É, família, ai mano, vocês viram ai que o trem pegou, tá, o Leandro ficou muito chateado comigo, muito, muito mesmo, e eu simplesmente fui pra minha casa, né, passei o dia inteiro na minha casa, eu tô voltando pra lá hoje, e ai mano, o que que acontece? mandei mensagem pra ele, a gente deu aquela conversada, me desculpou, mas também não foi lá essas coisas, né já percebi aí pelo tom de voz, pelo tom da mensagem, a gente já sente, e ai eu tô indo lá pra casa dele agora tô aqui perto da casa dele já, pedi um Uber e vim pra cá, e ai tô começando a fazer esse videozinho vou lá, vou pedir desculpa pra ele, vou chamar ele pra poder a gente conversar com vocês, explicar direitinho o que que rolou e eu espero que ele tope, porque eu também quero que ele entenda o meu lado, né, mostrei as gravações pra ele meio por isso que ele me desculpou também, porque pelo tom de voz dele, na hora que ele tá na ligação e na hora que eu tô indo pegar o celular dele, tipo assim, foi uma parada muito estranha mas enfim, mano, eu errei, eu sei que eu errei, mas também, querendo ou não, foi com motivo, né tipo assim, vocês viram aí comigo, o que que rolou, então tinha um motivo pra eu poder ficar chateada pra eu poder desconfiar, pela atitude da pessoa também, mas enfim, mano, fiquei, cara, errei bastante porque, mano, ele tava fazendo uma parada pra mim, e eu desconfiei assim, não ao extremo, né mano tipo, foi demais, mas é isso, eu vou lá pra casa dele agora, né, já tô aqui na rua da casa dele só vou entrar ali agora e vou conversar com ele, espero que ele esteja de boa espero que ele realmente tenha entendido o meu lado de verdade, né, ele me mostrou todas as conversas até conversa que ele tinha apagado lá, ele conseguiu recuperar as conversas com a menina lá marcando tudo lá pra poder pegar as coisas pra mim e, mano, é isso, eu vou pra lá agora e já volto com vocês assim que eu estiver lá com ele, que eu vou conversar com ele, eu volto a falar com vocês aqui, tá Cheguei, não tá aqui, hein, tô sozinha E aí? Chegou, gravando? Claro, né amor, tem que gravar, tem que entender as paradas pro público também Mano, quero saber se você me desculpou mesmo ou não Não, já conversei com você, né, nem você tá gravando Tá, mas eu vou gravar Porque a gente já conversou, falou que era pra gente resolver isso, entendeu? Mas você tá gravando o que, cara? Tô gravando porque eu vi lá nos comentários dos vídeos que o público ficou todo confuso sem entender o que que tá acontecendo se a gente terminou, se a gente tá junto Eu acho que o público entendeu muito bem O quê? Tipo, cara, eu fui fazer uma surpresa linda pra você Sim, eu tô falando que eles, não tô falando disso, tô falando em questão da gente ter terminado ou não Então, eu tô falando que eles não entenderam foi isso, tipo Não, a gente não terminou, tá ligado? Tipo, assim, eu fiquei chateado, você quis ir pra sua casa, você ficou lá na sua casa esse tempo, né? É foda, velho, ó, mano Eu fiquei muito chateado, vida é séria, na moral, mano Tá, mano, mas desculpa, eu já te pedi desculpa também Tá bom, já entendi que você pediu desculpa, mas isso aí é um processo que vai demorar um pouco pra mim ingerir, tá ligado? Porque, mano, ó, fiquei fazendo uns negócios, lembrei do seu canal, nossa data de namoro Mandei encomendar várias coisas, aqueles negócios que eu peguei foi tudo encomendado Aí, tipo, cara, a menina, ela tem a loja, ela não pode ficar respondendo toda hora no WhatsApp Então eu tinha que ligar pra ela, acabei ligando, você acabou escutando, mas você criou uma coisa na sua cabeça Sim, mas pensa se você sai com a Laila agora, vamos pra gente estar aqui Foi muito estranho, assim, tipo assim, eu já nem dou motivo pra você, pra você pensar Tá bom, amor, mas escuta o que eu tô falando O que eu queria que você fazia era o que? Chegasse em mim, trocasse uma ideia, conversasse, fala Ah, mas eu já tava gravando Então, mas falava, aí você criou tudo isso, entendeu? Aí quando você soltou o vídeo, eu vi geral lá do público pensando que eu tava te traindo, cara Que é uma coisa que, tipo assim, jamais eu vou fazer, entendeu? Tá bom, agora deixa eu falar Já que eu tô aqui, deixa eu falar Posso? Pensa, se você tá bem aqui agora, ou quer dizer, eu tô aqui agora E aí você me chama pra dar uma voltinha, eu falo Não, eu não vou, já amei, assim, tipo Você nem me deu bom dia direito, vamos começar por aí Beleza, eu falei, tá bom, eu vou lá Fui gravando, porque meu intuito era gravar um vlogzinho do dia Que eu ia até soltar no meu canal, nem ia soltar no seu Mas enfim, cheguei aqui Você não tava aqui, não tava na sala, não tava no quarto Eu já, tipo, já vim até brincando, mano Eu nem vim, tipo assim, pra poder já querer escutar alguma coisa Eu vim até brincando que eu ia até entrar, tipo, pra te dar um susto E aí quando eu comecei a escutar você meio alterado, falando rápido Que eu não podia descobrir nada Você acha que eu ia pensar o quê, amor? Então, mas o mínimo que você deveria fazer é O que que é isso? O que que você tá falando? Ah, tá, aí você ia me falar Vamos supor, se você tá me traindo, você ia me falar Era melhor estragar a surpresa daquele jeito Porque eu ia fazer isso tudo e ainda estragar a surpresa ainda Então, agora já foi, mas você vai me desculpar ou não? Desculpa Senti só falta, amor Não gosto de ficar longe de você Deixa eu virar aqui essa câmera pra nós Eu gosto de ficar longe de você Ele machucou também, você não entende? Meu lado Eu não entendo seu lado, vida, mas eu acho que você exagerou bastante, entendeu? Eu exagerei, eu já sei, já reconheci Pois é Pois é, mas você entende o meu lado? Quero saber disso, quero saber se eu exagerei aqui Se eu já sei que eu exagerei Entendo Tudo conversado, tudo certo Desculpa Não, direito Direito Parece que você nem quer Não, não é que eu não quero, eu tô de boa, tô normal Tá normal Tá normal Tá normal Não tá Tô falando que eu tô, tá de boa Por que você não mandando mensagem pra mim buscar você? Porque eu sabia que você tava chateado Porque eu sabia que você tava chateado Eu não queria tirar o trabalho Eu não gosto com uma das pessoas aí, você sabe É do meu jeitinho Tá bom Então minha família, é o seguinte, mano Eu e a Atleta conversou aqui agora, fora das câmeras, certo? A gente sentou, conversou certinho Alinhou os pontos onde tem que tá Tá ligado, mano? Eu consegui entender um pouco o lado dela, entendeu, rapaziada? Eu só acho que ela se equivocou um pouco, certo? Mas eu consegui entender Ela me passou a... Como que ela achou O que ela pensou, entendeu? Ela, tipo, se arrependeu também E é isso, mano A gente se acertou aqui Tá tudo bem Pra algumas pessoas aí Que é a minoria, tá ligado? Ó, pouquinho aqui, ó Fica comentando coisa que não presta aqui nos vídeos, tá ligado? Mano A gente não liga pra essas opinião, entendeu? A gente tá aqui pra fazer o vídeo, mano Pra quem realmente gosta de nós Pra quem tá com nós E, mano Tudo que você planta Você vai colher lá na frente, tá ligado? Se você fica na internet Só desejando o mal pros outros Comentando coisa ruim nos vídeos dos outros, tá ligado? Lembra de tudo, mano Deus tá vendo, entendeu, mano? Vai no seu corre Faz suas paradas, mano Independente Deixa a pessoa fazer o corre dela Você faz o de vocês, tá ligado? Se vocês não gostam, rapaziada Só respeita, tá ligado? E assiste outros canais, mano Mas eu tô falando isso aqui, ó Pra minoria, mano Porque a maioria tá com nós A maioria fecha com nós de verdade, tá ligado? A maioria gosta do Leandrinho A maioria gosta da Thalita, fechou? Mas tem alguns haters, mano Que é uma pequena minoria aí, ó Que fica comentando só coisa ruim Coisa negativa, certo? Então, mano Não fica fazendo isso, mano Tudo que você planta, você colhe Tem gente que deseja muito mal pros outros Tá ligado, rapaziada? E isso aí, mano Deus vê tudo, mano Papai do céu vê tudo E pra você que deseja o meu mal, mano Você só vai me ver vencendo, tá ligado? Papo é reto, mano Você só vai me ver vencendo Porque eu sou vencedor, mano Eu vou postar vídeo todo dia Eu vou aumentar a frequência de vídeos E quem tá com nós, ó Já deixa aquele likeão aí Já deixa aqui nos comentários Cheguei até o final Quero ver se você chegou até o final Você vai descer nos comentários aqui E vai comentar Cheguei até o final Salve Leandrinho Salve Talita E é isso, mano Bola pra frente Aconteceu, rapaziada Aconteceu Mas beleza Passou, mano A gente se resolveu, beleza? Tamo junto Amo vocês E até o próximo vídeo